Estamos no parcialidade mais uma vez, agora terminou a aula no colégio Raimundo de Oliveira, né? Coronel Raimundo de Oliveira. Agora, olha o estado da rua, olha como é que essas crianças vêm passando. Preste atenção, nós estamos parados, porque as crianças têm que vir no centro da rua, onde é a parte mais alta, para ver se podem passar chinelinho dentro da água, né? Todo com o seu guarda-chuva, para ver se se livra um pouquinho da chuva e da água é impossível, porque só voando, flutuando, poderia passar. Não é difícil mesmo, motocicleta quase que não passa, olha aí, olha a dificuldade da motocicleta. Ela tem que passar um pouco veloz para não parar, e aí joga água nos alunos, os alunos correm de lado. Quer dizer, é uma coisa lamentável o final da aula aqui, no Manoel de Oliveira, no parcialidade. Oh, coisa triste, viu? Muito triste. Agora vem um carro, que também vai entrar à esquerda aí, e vai mais uma vez agora passar. Tem que passar muito devagar, educadamente, porque senão vai jogar água em cima dos alunos, que estão dividindo, né? Água, rio, aluno, estrada, tudo do mesmo canto, porque não tem calçada, não existe calçada nessa rua aqui em frente ao colégio do parcialidade. Vamos nos aproximar um pouquinho do colégio, para que a gente possa perceber mais a miúde, a situação difícil. Está aí o meninozinho com a chinela pendurada, né? Para não olhar a chinela. É triste, mas é a grande realidade aqui do nosso parcialidade. Olha aí os buracos, né? Que a gente está passando. Aqui, o colégio, e as crianças continuam passando. Mães esperando do outro lado, com o guarda-chuva, esperando as crianças. Uma infraestrutura realmente lamentável. Isso aqui é porque deixaram os bueiros ficarem entupidos. Não tem como esgotar água, falta de manutenção. Está aqui a escola, que fizeram o favor de apagar o nome da escola. Não botaram mais nome, mas está ali uma placa, não vamos já olhar, que foi denunciada, inclusive, pelo Dutti Moreira, que gastaram mais de 800 mil reais em pintura, que ele não chama pintura. Aí a placa, aí, ó, da obra que está sendo gasta aqui no município de Calcaio. Não diz nem o nome da escola. É só como está na licitação. Execução de serviços, de manutenção, conservação, reforma, recuperação, ampliação de prédios públicos da Secretaria de Educação do município de Calcaio. Pronto. Aí essa plaquinha se viu para qualquer outra obra. E vamos embora o dinheirozinho público, porque aqui, como diz o vereador Dutti Moreira, foi apenas passado uma mão de cal no muro. Obrigado. 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 Obrigado.